Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvio Cartões. Galera, e hoje eu vou falar a respeito da Nubank, que está notificando mais um cliente por e-mail através da aprovação do cartão de crédito roxinho, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto relacionado a cartão de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? Então se isso for útil para você, já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo um link para você participar em três de conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida. Então meus amigos, sem muita enrolação, há alguns meses atrás um inscrito aqui do nosso canal abriu conta na Nubank, fez todo o procedimento de cadastro, porém não foi aprovado na função crédito, foi apenas a função débito, ok? Daí então, após 30 dias, ele fez o cancelamento total da conta, excluiu a conta da Nubank. E ao se passar em pouco mais de seis meses, a Nubank notificou ele por e-mail informando que o cartão de crédito roxinho já estava pré-aprovado, tá bom? E agora, sem enrolação, deixa aí seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e vem comigo conferir o e-mail que ele recebeu da Nubank. Como vocês podem ver aí na tela, ele mandou para a gente o print que fala o seguinte, Mábio, seu cartão do Nubank foi aprovado. E aqui nesse próximo print, fala o seguinte, seu cartão de crédito Nubank está a poucos cliques de você. Olá, Mábio, notamos que você ainda não finalizou o cadastro do seu cartão de crédito Nubank. Com seu cartão, você terá uma vida financeira descomplicada e transparente no app seguro e fácil de usar. Afinal, na Nubank você é quem controla e acompanha o seu dinheiro, quando e onde quiser. Abra agora o aplicativo da Nubank e siga as instruções na tela. E aqui abaixo tem a opção, quero meu cartão. No entanto, galera, ele informou que não solicitou esse cartão, né? Após receber esse e-mail, por conta do limite da Nubank ser daquele jeito, né? Geralmente os limites iniciais liberados pela Nubank é de R$30, R$50, R$70, R$100 e até mesmo no máximo R$400, né? Então, ele informou que não estava interessado aí nesse cartão de crédito da Nubank, né galera? Então, como eu sempre falo aqui no canal, se você tem vários cartões de crédito aí com bons limites, não vai compensar, né? Você abrir conta em um banco que você já sabe que o limite vai ser baixo, né? Então, não vai valer a pena. Agora, caso contrário, se for o seu primeiro cartão de crédito, né? Você quer, nem que seja um cartão aí com R$50 de limite, né? Apenas para fazer movimentação e começar a criar o seu histórico de crédito no mercado, aí sim, eu já acho bem interessante, né? Você começar com o limite baixo, né? Mostrando aí para a instituição que, de fato, você tem capacidade financeira de honrar com seus compromissos, tá galera? Inclusive, se você ainda não tem conta na Nubank, vou deixar aqui na descrição um link para você abrir sua conta de forma totalmente gratuita com o nosso código de indicação aqui do canal, tá bom? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você recebeu aumento de limite no cartão de crédito da Nubank por esses dias? E a função empréstimo, você também já tem disponível? Quero saber aqui nos comentários, tá? No demais é isso, galera, o vídeo de hoje é um vídeozinho básico apenas para compartilhar com vocês essas informações que eu tenho certeza que é de grande relevância, ok? Então, não se esqueça de deixar aqui abaixo seu like para nos ajudar e também se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita e de bônus você participa do nosso grupo de WhatsApp sem pagar nada e fica bem informado a respeito de cartões, contas, empréstimos e novos fintechs que estão abrindo a cada dia. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho